Música Três homens foram presos e suspeitos de participação no sequestro e homicídio do adolescente Cristóvão dos Santos, de 17 anos. Os crimes aconteceram em abril, no Alvorada. O corpo do jovem foi encontrado ontem, enterrado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Dois deles foram apresentados pela polícia. Deigrisson Batalha, conhecido como Jacarezinho, e Marcel Tavares de Souza. O terceiro envolvido, Carlos Freire, foi levado direto para a penitenciária, por já ter sido condenado por outros crimes. O judiciário foi muito rápido, tanto o Ministério Público, e permanecemos aí ao longo do dia, entramos pela madrugada também, em busca desses já foragidos, porque tinham sido decretadas sua prisão. Cristóvão estava sentado na esquina de sua casa, quando um carro preto encostou. Um homem, identificado como Jacarezinho, que é lutador de MMA, imobilizou o jovem através de um estrangulamento, e o arrastou para dentro do carro. Depois disso, Cristóvão não foi mais visto. O corpo do jovem só foi encontrado ontem, depois de quatro meses do ocorrido, enterrado no bairro Tarumã. Um quarto envolvido no crime ainda está foragido. O nome dele é Levi da Silva Machado. Qualquer informação sobre esse indivíduo pode ser feita para o Disque Denúncia. O número é 181. A identidade do denunciante é mantida em sigilo. O ministro da Educação, Rocieli Soares, participou agora à tarde da cerimônia de abertura dos Jogos dos Institutos Federais de Educação, Etapa Norte. A solenidade foi no Centro de Convenções Vasco-Vasques, em Manaus. Mais de 700 atletas participam das competições em 11 modalidades. Eles representam os institutos federais dos sete estados do norte do país. Nesta edição dos Jogos, atletas com deficiência também vão competir. E na Zona Leste de Manaus tem um projeto que ensina a modalidade de jiu-jitsu para pessoas de todas as idades. E olha, mesmo se preparando com muitas dificuldades, eles continuam lutando e tem dado certo. O pequeno Hugo já aprende os primeiros passos. A arte marcial exige disciplina e dedicação, treino duro para as vitórias em competições. Você gostou de lutar com ela, Hugo? Sim. Gostou? Quem ganhou? Eu. É no que acreditam as muitas famílias de vários bairros da Zona Leste de Manaus que apoiam os filhos, todos os alunos do treinador João Vanderlei. Eu venho de um projeto social, onde se iniciou em Parintins com o sensei Carlos Luciano Pereira. E vendo a dificuldade dele é que eu me encontro hoje, com o mesmo propósito, com o mesmo sonho. Fazendo os garotos sonhares acreditarem que o esporte socializa e eles podem conquistar o seu lugar lá fora. Oportunidades dadas a Poliana, Saruni e Ana Beatriz e que renderam vários bons resultados. Ana não esconde o sonho de alçar um voo mais alto. Ir para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, até para a Inglaterra. O sonho delas já é realidade para eles. Josué, Isaac, Tiago, Rodolfo e Vanderlei vão disputar o Mundial Jiu-Jitsu em Fortaleza no próximo fim de semana, mesmo com dificuldades de patrocínio. É muito bom lutar o campeonato, mas ter um título na minha faixa branca, onde quase ninguém tem. Até o dia da viagem, muito treino. E para lutar, um amuleto desenhado na cabeça. Que a sorte recompense o esforço desses amazonenses e que, além de medalhas, eles realizem os sonhos e conquistem um bom futuro. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho